Se você é um desses turistas que estão cansados de fazer o convencional Toda vez que vocês vão para uma cidade Eu vou apresentar para vocês um local que está ganhando repercussão Durante um bom tempo É a piscina natural com a borda infinita Mas antes disso vou estar apresentando vocês Uns lugares muito bonitos também Antes de fazer a trilha Eu me chamo Alie Ferreira, mais conhecido como Quenatil Música Já vamos começar esse roteiro, esse passeio de hoje Para vocês conhecerem Uma das principais prazes aqui de Búzios Que ela está ganhando uma repercussão Nacional e mundial Porque ela tem duas características Bem diferentes das outras prazes Aqui da região dos lagos A primeira é a bandeira azul É um selo internacional Eles tiram de 80 a 120 análises da água E estando tudo aprovado eles mandam A prefeitura um plano piloto Para poder elas fazerem Ela fazer a reforma estrutural No geral os requisitos são Acessibilidade para cadeirantes Tem que ter banheiro público Segurança Guarda-vidas de plantão Durante todos os dias É proibido o acesso de cachorro Garrafa de vidro Música Música Se vocês quiserem fazer uma foto com drone Pegando essa areia rosa Pessoal me chama no whatsapp Assim que esse vídeo acabar Música Aqui está a nossa segunda parada É um mirante Que se chama mirante do forno Mirante contemplativo Tem essas plaquinhas aqui Para tirar lindas fotos Para colocar no instagram E aqui pessoal Esse mirante a gente consiste Aqui numa formação De uma tartaruga na rocha Será que vocês conseguem identificar? O corpo E a cabeça aqui na pontinha Lá em cima estão as três ilhas de Búzios A ilha de âncora A ilha de gravatais E a ilhote Essa ilha de âncora A gente faz um mergulho com cilindro Para poder observar aí As tartarugas marinhas E aqui para baixo Tem a praia da Foca Vocês estão vendo aí A praia da Foca Ela tem que fazer uma trilha Vocês podem fazer Quando tiverem um tempo livre E lá em cima É a primeira praia Que nós começamos a fazer Esse passeio Que é a praia do forno Da Areia Rosa Bom, agora nós vamos começar Fazer a trilha Depois das duas paradas Que eu mostrei para vocês A praia do forno E o mirante do forno também Deixou o carro ali atrás E agora é começar a trilha Como vocês podem ver pessoal A trilha Ela é relativamente Bem plana Na maior parte Do trajeto Ela é bem tranquila Vegetação É uma vegetação Que ela não é muito alta Ela é mediana Vamos botar aí que Ela é Uma mescla de cerrado Com mata atlântica É mais cerrado Do que mata atlântica Nós vamos ver então Muitos cactos Em quase toda A extensão Territorial Que nós formos Caminhar Até a piscina natural A primeira parada Fica daqui a Dez minutinhos Aproximadamente Lá na Pedra do Guardião E aqui vão algumas recomendações Para vocês Eu sei que Cidade turística Geralmente as pessoas Não levam muitos Tênis de caminhar De trilha Mas se vocês forem Fazer essa trilha comigo É recomendado Vim com o tênis fechado Sempre trazer Um litro e meio De água Mais ou menos Roupa leve Para caminhada Poder facilitar Vocês se locomoverem E traje de banho Por baixo Caso vocês queiram Dar um mergulho Na última parada Que é na piscina natural Com certeza Vocês vão mergulhar Não é possível Que vocês vão andar Toda essa distância Chegar na última parada E não dar aquele tibum E algumas pessoas Me perguntam Garativo Nas trilhas de Búzio Tem mosquito Nessa trilha aqui Do Lago da Paixão Ela não tem mosquito Muito raro ter mosquito Então repelente Não precisam trazer Ah, já ia me esquecer Protetor solar também É super importante Principalmente aí No verão Porque aqui é muito quente E talvez trazer algo Para comer Não seja necessário Porque eu busco vocês Na hospedagem Às oito e meia da manhã Para quem não sabe A maioria das hospedagens Aqui em Búzio Seja hotel Pousada Enfim No geral Começa o café da manhã Às oito horas da manhã Então eu dou meia horinha Para vocês Tomarem aquele café da manhã Caprichado E busco de carro Então vocês vão vir Já com a barriga cheia Então prazer Para comer É menos peso na mochila E essa trilha Tem um total De quatro quilômetros Dois quilômetros Para ir E dois quilômetros Para voltar E já a duração Depende muito de vocês Tem pessoas que gostam De fazer uma trilha Mais calma Mais tranquila Tem outros que gostam De fazer no modo Mais acelerado Tem pessoas que gostam De tirar muitas fotos Para o Instagram Principalmente a mulherada Então é muito relativo Mas geralmente São duas horas no total Com paradas técnicas Para fotos Descanso E contemplação E é sempre bom Vocês fazerem trilha Seja aqui em Búzio Ou seja Qualquer lugar do mundo Com guia de turismo De preferência credenciado Ou um condutor local Por quê? Aqui nós temos A bifurcação Na verdade são quatro saídas Tem essa aqui Para a esquerda Tem essa aqui Para a minha esquerda Também Para a minha frente Essa daqui E tem esse acesso também Então Para vocês não ficarem perdidos Evitem dor de cabeça Contrate aí galera Sempre a pessoa Que conheça bem O local para qual Vocês querem explorar E aqui nós já chegamos Na nossa primeira parada Que é na Pedra do Guardião Você consegue identificar Um rosto aqui O rosto exato Um olho aqui Outro olho Narizinho aqui Tá vendo aí? Certinho o rosto E uma observação Que vale sempre Para sair Para os aventureiros De plantão Como eu falei pessoal Nunca venham Para o local sozinho Que vocês não conheçam Além de vocês ficarem perdidos Vocês podem também Se acidentar Com o mar Porque hoje o mar Começou a ficar em ressaca Tem dias que eu não consigo Nem descer aqui Com os turistas Por conta do mar forte E hoje também Já começou uma ressaca Muito forte A onda já veio Aqui em cima Tá vendo essa parte Aqui já está molhada Então Para quem não conhece Pode acabar Ficando no local Que não deve A onda pode subir E pode Estar atingindo vocês E aqui é um local bom Para a gente sempre contemplar também As rochas Nós temos diversas rochas Aqui Volcânica Nós temos o quartzo branco Nós temos o mineral granada Enfim Muitas Informações Geológicas Para vocês conhecerem Quando vier Comigo Eu não posso falar tudo Porque senão O passeio vai ficar Muito sem graça Está vindo uma onda aqui Então Vamos lá E aí E aí E aí E aí Isso daqui, pessoal, é um dos melhores pontos para poder fazer a fotografia. Nesse buraco, na verdade, é uma gruta ou uma fenda. Depende muito do que vocês querem imaginar. Aqui é uma piscina natural e olha agora como fica o resultado da foto. E essa trilha aqui pode ser feita com todas as idades. Eu já fiz, para vocês terem uma noção, com gestante, três ou quatro meses aproximadamente. Um bebê no canguru, se já tem um ano mais ou menos, mas isso daí ficou guardado na minha memória. Eu já fiz também com terceira idade, 70 anos, mas aí não tem nenhum tipo de limitação. Mas é lógico que vocês têm que conhecer a sua limitação. Será que vocês são capazes de fazer realmente esse passeio? Porque o único local que eu vejo que seja um pouco mais difícil de estar passando são exatamente a caminhada nas rochas. Porque na trilha vocês viram que é bem trilha, mas nas rochas elas são bem irregulares. Então vai de cada um. E as circunstâncias na qual eu não faço esse passeio aqui no dia é exatamente o que está acontecendo hoje, ó. Uma possível ressaca. A onda já está avançando, eu acabei de olhar no aplicativo, a maré já está subindo e ela já foi, a última chegou aqui em cima. Então na parte da tarde, umas quatro horas da tarde, possivelmente ela vá lá para cima. Então, ressaca e chuva, não é possível fazer essa trilha. Vai depender muito da condição climática. Mas aí vocês podem ficar tranquilos, porque se não der para fazer essa trilha aqui, nós podemos personalizar e ir para outro local da cidade bem mais seguro. Além da trilha eu tenho um passeio aqui de burgui, mergulho com cilindro, passeio de barco, catamarã, lancha privativa, enfim. Vários tipos de passeio. E depois da trilha, se vocês quiserem fazer um passeio de burgui também, explorando as outras praias da Península de Búzios, tem como também. Trilha mais passeio de burgui, que é muito bom, bem sugestivo aí. E olha como é que é o trajeto, ó. Bem limpinho, pode passar até cinco pessoas aqui, uma do lado da outra. Então a trilha não tem perrengue. E já saindo ali da pedra do guardião e da fenda do guardião, dois pontos, estou ali para fazer as fotos. Agora vamos seguir para a Praia dos Amores, aqui na parte sul. Aqui raramente a gente consegue observar animais silvestres. Mas acabei de identificar agora um sagui. Na verdade, uma família de sagui. É difícil. De repente, vocês vindo também podem ter essa felicidade. A boa parte da trilha, ela tem bastante sombra, como vocês viram nos outros vídeos. Mas aqui já começa a parte mais aberta, então está pegando sol. Por isso que é sempre bom vir com um boné, chapéu e passar protetor solar. E aqui chegamos numa próxima paradinha, que é a Praia dos Amores, aqui na cidade de Búzios. É uma praia que geralmente tem um mar muito calmo e cristalino. Porém, como eu falei para vocês, estamos indo na semana de início de uma forte ressaca. Então a água está bem forte e a água está bem turva. Aqui geralmente a gente faz uma parada para descansar, se hidratar e também fazer algumas fotografias antes de seguirmos para a piscina natural. A trilha é realizada no Parque Estadual Costa do Sol, criada em 2011, na qual para poder proteger a nossa fauna e flora nativa de Búzios. E além da Praia do Forno, que vocês viram que tem areia rosa, que é a nossa primeira paradinha do nosso tour, aqui com guia nativo e privativo, nós temos também essa Praia dos Amores e também tem um pouquinho da areia rosa. Lembrando que não é sempre que tem essa tonalidade rosa. É mais fácil da gente ver lá na Praia do Forno, onde foi a nossa primeira parada. Depois de uma breve caminhada chegamos aqui no ponto final da nossa trilha, que é o Lago da Paixão, com a borda infinita de frente para esse marzão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vocês chegaram até aqui e quiserem conhecer também essa piscina natural, despertou aquela curiosidade, aquela vontade, me chamam no WhatsApp, meu número está no primeiro comentário fixado. Lembrando que eu trabalho com agenda, nunca deixe para cima da hora, sempre se antecipe, até alguns meses antes que eu deixo agendado para vocês. Valeu galera, me sigam no Instagram, arroba ganativo, Búzios, até a próxima e tchau, tchau. E aí